E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago, o tema dessa videoaula é energia potencial elástica. Mas, primeiro, vamos começar com o conceito de deformações em sistemas elásticos. Então, nós vamos ver, primeiramente, a lei de Hooke sobre a força elástica. Então, vamos lá. Consideremos a figura a seguir em que uma mola de massa desprezível tem uma de suas extremidades fixas. Então, olha aí, nós temos, na situação A, a mola normal, no seu comprimento inicial, que a gente vai chamar de X₀, a extremidade superior dela está fixa. Então, olha aí, o comprimento da mola na situação A é o seu comprimento natural, que a gente vai chamar de X₀. Portanto, a mola não está deformada na situação A. Agora, olha aí na situação B. Então, nessa situação B, uma força F foi aplicada à extremidade livre da mola, provocando nela uma deformação. No caso, ela foi esticada, teve um alongamento Δx. Então, ela tinha um comprimento inicial dela, X₀, e agora ela tem um alongamento Δx. E já na situação C, ela foi suprimida e a bola recobrou o seu comprimento natural, X₀. Então, ou seja, ela saiu da sua posição de equilíbrio, foi esticada por um Δx, e voltou novamente ao seu comprimento natural. Então, pelo fato de a mola ter recobrado o seu comprimento natural, X₀, depois de cessar a ação da força, dizemos que ela experimentou uma deformação elástica. Então, o que vem a ser essa deformação elástica? Você tem um sistema, no caso, uma mola, até mesmo um elástico, por exemplo. Você estica, no caso do elástico, você só estica. Já uma mola, você pode esticar a mola, alongar ela ou comprimir, e depois que cessa essa força que provocou essa variação do seu comprimento, ela volta ao seu estado natural. Então, isso é uma deformação elástica. Então, o corpo volta ao seu estado inicial. Então, olha aí, em seus estudos sobre deformações elásticas, Robert Hooke chegou à seguinte conclusão, que ficou conhecida como Lei de Hooke. Então, o que vem a ser a Lei de Hooke? Em regime elástico, a deformação sofrida por uma mola é diretamente proporcional à intensidade da força que a provoca. Então, o que isso quer dizer? Quanto maior for a força, maior vai ser o deslocamento da variação do seu comprimento, a sua alongação ou a sua compressão. Então, matematicamente, a gente pode escrever a Lei de Hooke como sendo F igual a K vezes Δx. Mas quem quer cada um desses aí? F é a intensidade da força elástica. K é uma constante de proporcionalidade. E Δx é a formação sofrida pela mola. Isso quer dizer que a mola pode ser contraída, pode ser comprimida ou alongada. Ela pode ser esticada. Então, a constante de proporcionalidade K é uma qualidade da mola considerada que depende do material de que é feita a mola e das dimensões que ela possui. Então, vamos considerar apenas as molas. Então, cada mola vai ter uma constante elástica diferente. Esse daí é o nosso K. Agora, qual é a unidade de medida do K? Então, essa constante K, que é comumente chamada de constante elástica, então, o nome do K é constante elástica e tem por unidade no sistema internacional de unidades o Newton por metro. Agora, nós vamos considerar o modelo experimental representado na figurinha embaixo, em que uma bola de eixo horizontal é puxada por uma pessoa para a direita. Então, ela está presa na extremidade da esquerda e ela é puxada para a direita. O comprimento inicial dela é x₀, depois ela é puxada por um Δx, que é o comprimento final dela é x menos o x₀. Então, admitindo-se que a mola esteja em regime de deformação elástica, ou seja, depois de cessar a força, ela volta para o seu comprimento inicial x₀, o gráfico da intensidade da força exercida pela pessoa em função da deformação é representado na figurinha a seguir. Então, nós temos aí no eixo vertical a intensidade da força e no horizontal a variação da elongação, do comprimento dela quando ela foi esticada. Então, isso acontece devido ao fato de quanto mais maior é a elongação, o comprimento ou a contração, maior vai ser a força que você tem que aplicar. Então, o coeficiente angular da reta representativa da lei de Hooke fornece a constante elástica da mola. Então, é onde eu tiro o valor dessa constante elástica da mola? Isso nada mais é do que o coeficiente angular dessa reta, ou seja, sua constante elástica K é o valor da força F dividida pela variação do comprimento da mola. Então, isso aí que a gente viu é a força elástica. Agora, a gente vai ver a energia potencial elástica. Então, o que vem a ser a energia potencial elástica? Então, ela é a forma de energia que encontramos armazenada em sistemas elásticos deformados. É o caso, por exemplo, de uma mola alongada ou comprimida ou de uma tira de borracha alongada. Então, nós temos a figura 1, naquela figura semelhante àquela que a gente já viu, a gente tem a mola no seu comprimento inicial, x₀. E depois, alguém vai e puxa essa mola para a direita, no deslocamento Δx, certo? Então, por estar deformada, dizemos que a mola está energizada, tendo armazenada em si a energia potencial elástica, certo? Então, qual é a diferença da energia potencial elástica para a energia potencial gravitacional? Esses dois tipos de energia que a gente chama de energia potencial são energias que podem ser, como se diz, armazenadas. São energias que a gente consegue armazenar. Então, enquanto a energia potencial gravitacional vai depender da altura, quanto maior a altura do objeto em relação ao referencial, maior a energia potencial gravitacional que ele possui. No caso, a energia potencial elástica, quem vai fazer isso é a variação do comprimento da mola. Quanto mais esticada a mola estiver, isso é, respeitando o limite elástico dela, maior vai ser a energia potencial elástica que ela vai possuir. Agora, como é que a gente vai calcular a energia potencial elástica? Então, o que a gente sabe? A gente aprendeu pelo teorema trabalho e energia, que a variação da energia é igual ao trabalho. Então, o trabalho é igual à variação da energia. Então, nós vamos calcular o trabalho da força elástica. E como a gente já viu, a força elástica não é constante. Quanto maior a alongação, maior a força ser aplicada. Quanto mais você comprime ou puxa, maior é a força que você tem que aplicar. Então, a gente vai calcular o trabalho calculando a área do gráfico. A gente vai usar aquele mesmo gráfico que a gente já viu anteriormente, o gráfico da força versus deslocamento. Então, quanto maior a força, maior o deslocamento. Então, eu vou ter que calcular a área do gráfico abaixo da reta. Então, a gente sabe que essa reta é um triângulo. Então, ΔR vai ser igual ao trabalho, a variação da energia é igual ao trabalho, que vai ser a área do gráfico. Então, a minha energia vai ser a área do gráfico. Como é um triângulo, vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2, que é a área do triângulo. Mas quem é a minha base ali? Eu vou chamar agora o Δx apenas de x, simplesmente para facilitar o cálculo. Onde esse x vai ser a variação do comprimento. Então, vai ser o x, que é a base, vezes a altura, que vai ser o f. Isso tudo dividido por 2. Mas quem é a força elástica que a gente já viu anteriormente? A força elástica é f igual a k vezes x. Então, no lugar do f, eu vou escrever k vezes x. Então, a energia potencial elástica vai ser o x, que eu já tinha, e no lugar do f, kx. Isso tudo dividido por 2. x vezes x, x². Então, a minha energia potencial elástica vai ser o quê? kx² sobre 2. Então, quem é cada um desses elementos na minha fórmula de energia potencial elástica? O k é a constante elástica da mola, e o x é a deformação sofrida pela mola, que vai ser a alongação ou a contração. Beleza? Muito simples a energia potencial elástica. Vamos resolver agora, então, um exemplo aí de aplicação desse que a gente acabou de aprender. Então, vamos lá. Exemplo, uma mola de constante elástica k, 490 Nm por metro, presa a uma parede, é comprimida por um bloco de massa 100g, 0,1 kg. Nessas condições, a mola sofre uma deformação de 10 cm, conforme mostra a figura. Olha a figurinha aí do lado. A gente tem essa molinha aí, tem um bloquinho na pano, a gente vai puxar ele aí em 10 cm, né? Então, desprezando os atritos, determine a velocidade adquirida pelo bloco ao ser impulsionado pela mola. Quando eu soltar o bloquinho aí, qual vai ser a velocidade que vai adquirir quando a mola voltar à sua alongação, ao seu comprimento natural x₀? Então, olha aí. A solução. Primeira coisa, vamos escolher os dados que o problema nos deu. Ele nos deu que a constante elástica da mola é 490 Nm por metro. A massa do bloco é de 0,1 kg. Ele falou que é 100g, 0,1 kg. E o comprimento aí que ele vai ser deslocado de 10 cm, ou 0,1 m, 0,10 m. Primeira coisa, a gente vai fazer o seguinte, qual vai ser a energia potencial elástica armazenada na mola quando eu puxar ela em 10 cm? Então, vamos lá. A energia potencial elástica, Kx² sobre 2. Vamos substituir. O K vale 490, o x, 0,1. 0,1². Isso tudo dividido por 2. 490 dividido por 2, 245. 0,1², 0,01. Então, 245 vezes 0,01, 2,45 J. Então, essa é a energia potencial elástica que a mola vai ter quando eu esticar ela 10 cm. Aí, o que vai acontecer? Toda a energia potencial elástica irá se transformar em energia cinética. A energia potencial elástica vai virar energia cinética. Mas quem é a minha energia cinética? A energia cinética vale mv² sobre 2. Então, quanto vai valer a minha energia cinética? A energia é o mesmo valor da energia potencial elástica. Uma vai ser convertida em outra. Como a gente já sabe, a energia não se perde e não se cria. A energia se transforma. Então, a energia potencial elástica vai virar energia cinética. Então, qual é o valor da energia que eu tenho? 2,45 J. Energia cinética, massa, 0,1. Velocidade, eu não sei, ao quadrado, dividido por 2. Então, multiplicando o cruzado, o que eu vou ter? 0,1 v² é igual a 2,45 vezes 2. 0,1 v² é igual a 2,45 vezes 2, 4,9. O 0,1 está multiplicando, passa dividindo. Então, v² é 4,9 dividido por 0,1. Então, eu multiplico por 10 em cima e por 10 embaixo. Eu vou ter 49 dividido por 1, que dá 49. Então, v² é igual a 49. Então, v vai ser raiz de 49, raiz de 49, 7. Então, qual vai ser a velocidade adquirida pelo bloco? A velocidade adquirida pelo bloco vai ser de 7 metros por segundo. Então, nessas condições, se eu esticar o bloquinho ali em 10 centímetros e soltar, quando a mola voltar ao seu comprimento natural x0, a velocidade do bloquinho, quando passar por aquele ponto, vai ser de 7 metros por segundo. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Novamente, eu peço a você que deixe seu joinha aí na videoaula. E se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E até a próxima videoaula, pessoal. Abraço!